Música Vamos fazer um acampamento com os desbravadores Vou tentar fazer um vlog e mostrar pra vocês tudo o que vai acontecer É uma chácara muito grande e muito bonita Por sinal, aqui em Bolívia Está fazendo muito frio, muito frio Chega a fazer até 1 grau E como estamos distante da cidade Então eu acredito que vai fazer até menos de 1 grau Então vamos arrumar nossas barracas, fazer as coisas E depois eu volto por aqui Música 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 Olá Brasil! Olá Brasil! Aqui está! Está bom? Muito frio? Ou muito caliente? Mais ou menos? Na noite vai ser frio! Então está bem! 1 de 6 japoneses! Olá Brasil! Vamos lá! Este é o baño de chicas! O espejo! Como está? Como está? Não! Ei Vito! Não! Vamos a formar a carta! Uh... Mochilas ao lado de Slippin Mochilas ao lado de Slippin E víveres atrás dos que vão acomodar É que agora, por isso Porque a arma de carpa temos que estar acomodadas Por aí a tua mochila Recordo a tua mochila Agora sim, Melina Mochilas Recordo a tua mochila A tua mochila O que? Mas para uma carpa de 10 pessoas É isso É isso Vai ali É isso 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 Tchau 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 맡 Do frio Vamo É E Mas Quando estamos Então Bem Aqui Que Tchau no bolso, o celular saiu do bolso e se congelou todinho, depois quando amanheceu com sol foi descongelando e aí queimou minha tela todinha, não tive como ligar para meus pais, minha câmera descarregou, essa câmera aqui é emprestada, ai gente, que situação, mas está chegando ao final, eu estou amando muito tudo isso, depois eu vou explicar para vocês o que é realmente desprovador, se tiver dúvida, nossa, o que é desprovador, porque eu vou fazer a campa, porque faz isso, porque faz aquilo, só me perguntar que eu vou responder, tá bom? Tchau! Tchau! Tchau!